Pelo menos uma coisinha assim, o prazer, a alegria de estar dividindo o palco com esses amigos, com esses grandes menestréis, poetas, compositores, Paulinho, Taurasil, Pereira da Viola. E essa união desses dois vales, esses vales irmãos, pessoas irmãs, parece que a gente está na cidade da gente, não é? Parece que somos todos, e somos realmente todos irmãos, irmãos na cultura, irmãos nos sonhos, e os irmãos na arte, portanto, é um prazer indescritível cantar numa festa tão bonita como essa da Mopuri Arte, junto com meus companheiros de cantoria. E aí, eu lembrei de uma cantiga, lembrei de uma cantiga lá do vale que diz assim, Certamente tem a ver com vocês, porque toda essa região, antes do trem de ferro, antes do carro, toda essa região foi desbravada, foi feita a sua riqueza através do trabalho dos tropeiros. Você me chamou tropeiro, eu não sou tropeiro não, sou a rieira da tropa maculeiro, O tropeiro é meu patrão, o tropeiro é meu patrão, Vai de novo! Você me chamou tropeiro, eu não sou tropeiro não, Sou a rieira da tropa maculeiro, o tropeiro é meu patrão, Os tropeiro é meu patrão, os tropeiro vem chegando, Vem pedir a rancharia, chama os donos da fazenda, marco lindo, Pra ouvir a cantoria, você me chamou tropeiro, Eu não sou tropeiro não, eu sou a rieira da tropa maculeiro, O tropeiro é meu patrão, o tropeiro é meu patrão, Nossa tropa vem trazendo, milho, arroz, feijão, farinha, marco lindo, Sal, açúcar e querosé, você me chamou tropeiro, Eu não sou tropeiro não, sou a rieira da tropa maculeiro, O tropeiro é meu patrão, Viva os tropeiros e as tropas, nos tempos de temporais, Rio cheiro é perigoso, marco lindo, Deus protege os animais, você me chamou tropeiro, Eu não sou tropeiro não, Sou a rieira da tropa maculeiro, Sou a rieira da tropa maculeiro, O tropeiro é meu patrão, Você me chamou tropeiro, Eu não sou tropeiro não, Sou a rieira da tropa maculeiro, O tropeiro é meu patrão,